Em fim de semana de jornada dupla, a equipa de Gertinho venceu o Sporting das Caldas por 3-0, fora de portas. Jogo com o ascendente leonino, com o primeiro set a saber o Sporting como aproveitar os erros ofensivos da equipa da casa de tal modo que o set terminou em 20-25 a favor da turma verde e branca. No segundo set, empates constantes numa fase inicial do set que rapidamente se tornaram no mau momento para a equipa das Caldas, com o Sporting a assumir a soberania no set e a vencer por 16-25. Com a vitória à distância de um set e, sabendo disso, o Sporting Clube das Caldas equilibrou a partida com a equipa da casa a tentar adiar ao máximo a vantagem do Sporting Clube de Portugal, que se manteve segura e confirmada no final do último set, a sorrir então para o Sporting com o resultado de 25-21.